Todo mundo tem mentor? Todo mundo tem. Pode ser um só para você? Pode. Normalmente tem um certo revezamento. É comum que numa mesma família, um espírito venha cuidar de um, dois, três, quatro. Depende do trabalho da criatura. E depende do que ela faz. Pode acontecer de você, por exemplo, por causa do que você faz, de você ter um tipo específico de espírito trabalhando para ele proteger ou para ajudar a coisa a acontecer. Mas, normalmente, você vai ter sempre alguém que vai estar de olho conectado na gente, como se fosse um GPS, sempre sabendo como nós estamos internamente, o caminho que estamos seguindo, a probabilidade de dar merda, do caminho que está seguindo, o que precisa ser feito e não está sendo feito. Então o mentor vai trabalhar sempre na tentativa. Qual o objetivo do mentor? Muito importante isso. Ao estar. É fazer com que a gente passe mais facilmente pelo que precisa passar na encarnação, no processo da encarnação, qual é o objetivo da pessoa? O que essa pessoa nasceu para fazer? O que essa pessoa nasceu para o momento? O que ela não está fazendo? O que ela pode acontecer baseado no caminho que ela está, dos assédios que ela está recebendo e da direção que ela está tomando? Então ele vai tentar fazer com que aquilo não aconteça ao mesmo tempo, os karmas que você vai ter que passar, ele vai ajudar você a passar com alguma tranquilidade e vai incentivar você, na medida do possível, a fazer coisas que façam a sua encarnação ser melhor no seu retornar. Quando você retorna, você retorna muito melhor. O que seria? Além de você passar muito bem por todas as coisas, você precisa se fazer o bem no meio da jornada, ser uma pessoa boa, onde passa a ajudar. Então essa é a intenção dele, fazer você passar bem pelas coisas que tem que passar. Inclusive tentar, se possível, fazer você queimar karma. Esse é o objetivo do cara. Então ele se... Observe, a partir do princípio desses objetivos, ele sempre vai estar perto de você, movimentando a energia e falando... Só que a voz do mentor é assim, e você se aumentou agora. Queria eu poder estar ligado aqui, que é legal reverberar aqui agora. Mas não está conectado ali no microfone, não. Não está. Não ia ligar aqui. Vou falar com a voz dele aqui. O que ele falaria para você? Está você na encarnação e meio lascado lá. E vai fazer alguma coisa que não é muito legal. Você vai... Vou ou não vou, vou, faço ou não faço, não sei o quê. Aí vai ser... Alguém vai sair... Observe que você está com a mente parada, o seu encosto vai dar uma bela. Bora, meu pai! Bora aí! Bota esse negócio aí! Vamos embora! Esse é o seu encosto. Bora, velho! É você gostoso! Bora! Bota esse negócio aí! Essa pessoa fez mal para você! Não tem pena não! Esse é o seu encosto. Seu mentor. Você está percebendo que alguém vai sair prejudicado nessa atitude... Você acha que essa direção... Você não acha que não é uma direção que vai levar a sofrimento em você... E você vai ouvindo... Pense que você ouve direitinho falar... Só que você acha que é o seu pensamento. Não é, não. Você nunca foi fazer uma coisa... Não percebeu que teve uma voz... Falou para você não fazer aquilo... Mas ele foi muito sutil... Por que ele me deu um berro? Mentor não faz isso. Eles não podem. Está dentro das diretrizes do estudo do mentor... O respeito pela individualidade... Pelas emoções e pelas decisões do encarnado. Diferente do encosto. O encosto vai pagar os seus carmas por causa disso, né? Inclusive. Então, a conversa é sempre assim... Você vai fazer um negócio... Vai para um lugar... Será que não deveria ir? Olha, pense bem... Essa jornada não é legal... Tem riscos que você deveria colocar em prática... Olha a hora que você vai sair... Esse é um lugar meio arriscado... Você não acha? Que tal... Deixar para fazer uma outra vez? Espera um pouquinho... Esse é o mentor... Essa é a imagem dele... É desta forma que ele vai falar com você... Se você... Nesta hora... Como que faz para ouvir? Lembra do que eu falei para vocês? Tivemos... Estávamos indo de manhã cedo... Teve gente que foi parar na enfermaria... Teve gente que foi para a psiquiatra dia antes... Teve gente que... Que pegou o celular... Levou para o banheiro para deixar no lixo... Para ir lá... Aí... Para poder... Na hora de ir no banheiro pegar o celular... Para ver a resposta da prova... Mas os professores acharam o celular dela... Dessa pessoa... Então... Tive um desespero total... Cheguei lá... Tinha gente se tremendo... Porque é uma prova... Tipo... Parece uma prova de concurso... A faculdade para para fazer negócio... Estava eu no caminho... Eu falei... Não... Agora eu não vou estudar... O que eu vou fazer? Vou me sutilizar... Vou aproveitar esse momento... Coloquei a música calma... Fechei os aulinhos... Me acalmei o máximo possível... Então... Vê... Não é só... Se acalmar... Você tem que se sutilizar... Na hora que você precisar tomar uma decisão... Ou precisar de uma ajuda... Você tem que... Se você estiver desesperado... Para ele chegar até você... É mais difícil... Muito mais... Para você ouvir o conselho... É mais difícil... O caminho é... Vai acontecer uma coisa que é muito importante... E que você precisa tomar uma decisão séria... Na sua vida... Algumas bases... Que é o vigiar... Você já tem... Vai fazer mal a alguém isto... Vai fazer mal a você... Isso aí você não precisa de mentor... Mas você... Quando faz esse pensamento... Você já eleva a sua sintonia... Já aumenta a frequência... Ela já vai mais em cima... Então é uma hora que você... Sozinho... Não é possível... Cara... Por que você acha que às vezes... Eu te vi até aqui... Que eu boto um fonezinho de ouvido aqui... Quando eu venho gravar... Porque frequência... Eu vou até botar aqui... Uma musiquinha aqui... Muda... Você vai fazer o seguinte... Tem alguma musiquinha que você gosta de ouvir... Para aumentar a sua frequência... Coloque... O tempo que você tem... Pera aí... O tempo... Tá aqui linda... O tempo que você tem... Para tentar... Sozinho... Entrar na frequência... A música faz em você assim... Primeira coisa... Você coloca a musiquinha... Para todo... Toda matéria... Toda emoção... Todo apego emocional... Todo apego físico... Desliga-se... Que é difícil... Amigo... Se fosse fácil... Todo mundo fazia... Mas é aí que está o pulo do gato... Você respira... Fecha os olhos... Primeiro você se concentra... Com a musiquinha... Não vá sem música... Você não vai conseguir... Não é a mesma coisa... Bota a musiquinha boa... Eu gosto de ouvir... Mon Light de Beethoven... E tem outras também... Que eu gosto de ouvir... Tem algumas... Umas três ou quatro... Que para mim... São as... Perfeitas assim... Para mim... Com a sintonia... Tá... Aí eu respiro... Respiro... E aí eu humildemente... Entro em contato com Deus... Eu não estou indo em contato com Deus... É dentro de mim... Eu estou me acalmando... Porque Deus está aqui em mim... Para fazê-lo aparecer em mim... Quando eu faço isso... Eu não sei mais o que vem... Qualquer coisa... Principalmente meu mentor... É a hora que eu vou... Eu vou começar a conversar com... Palavras bem simples... Explicar o que eu estou fazendo... Eu vou me demonstrar sinceridade... Por exemplo... Eu preciso... Sei lá... Pensa numa coisa aí que é difícil... Mudar de emprego... Não estou feliz nisso... Preciso fazer um trabalho... Preciso modificar a minha questão financeira... Está muito pesado... Pega todo mundo aqui... Aliás... É o problema que mais nos afasta dos mentores... E do com alto... Matéria... E apego emocional também... Mas a matéria é barril... Aqui... Então você tem que acalmar... E aí você conversa... Eu tenho tentado... E preciso fazer a coisa certa... Eu quero... Me movimentar numa direção... Onde não seja só a questão financeira... Onde existe também uma movimentação sincera... Sobre o que eu estou fazendo... E essa prece... Eu faço essa aqui... Que eu estou lhe falando há muito tempo... Não espere às vezes... Retorno rápido... A curva... Ela vai acontecer... Mas dentro de alguns princípios... É muito importante saber... Que a mágica pode acontecer... A mágica entre aspas... Alguma coisa pode acontecer ali... Rápido... Às vezes até acontece somente na hora do desespero... Quando vai faltar recursos... Até para você comer... Aí você vai perceber que existe uma atuação... Dos mentores... Quem nunca... Outra enquete aqui... Vou continuar aqui... Calma... Isso é muito importante... Eu estou num ponto muito importante do vídeo... Quem nunca... Você já percebeu... Que os mentores... Ajudam até... Com comida e dinheiro... Mas... Ah... Eu não percebi... Porque você não entrou na frequência correta... Você se desesperou... Você não percebeu... Nas horas do desespero... Vai faltar gás... Vai faltar comida... Vai faltar... Você precisa diminuir a frequência... Você precisa ir lá embaixo... Dentro de você... Você sai embaixo de gás... Sai daquela... Sai... Entrego e confio... Você se conecta... E conversa... Nessa forma... É incrível... É inacreditável... Como as coisas respondem... Você percebe que alguma coisa conecta... Uma pessoa cara... Era... Eu falava... Porra... É que meu celular não está aqui... Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui... Pelo WhatsApp daqui... Mandar um áudio para o André aqui... O André vai responder isso aqui... Meu irmão... Deixa eu ver se eu vou conseguir mandar... Enquanto eu estou aqui... Porque às vezes eu estou em estado de gravação... O microfone não abre ponte... Para mandar pelo WhatsApp aqui... Ela vai mandar sim... André... Vou mandar um print para você... Como eu mandei para ele... Você lembra quando... Nós estávamos... Em Salvador... Minha mãe estava em Vitória... Com a Patrick... Estávamos só eu e você... E o recurso era mínimo... Antes não tinha... E às vezes eu não ia tocar... O único dinheiro que a gente tinha... É o dinheiro que ia tocar... Que eu ganhava 70... 75 reais... Tocando numa banda de pagode... Tchung-la-gat-chung-la-gat-chung-la-gat-chung... Eu tocava lá... E ia feliz da vida... Reclamava não... Era o que tinha... Eu tocava em várias... Mas essa que mais me chamava era essa... Aí eu... André... E do nada... Eu falava... Não André... Tenha calma que... Vai acontecer... E eu tocava no mesmo dia... As vezes acontecia uma coisa... A gente ia lá... E eu e o André juntinho lá no mercado... Comprarmos umas coisinhas... Na época das vacas magras... Eu não tinha direito... Autoral... Cortaram tudo nessa fase... E era impressionante... Como sincronizava... Então... É preciso... Não se desesperar... Nas horas mais difíceis... Todo mundo vai fazer... Você tem que diminuir... Você não pode... Se você começar a respirar mais forte... Começar a ficar nervoso... A tendência é que você se... O mentor vai estar ali do mesmo jeito... Só que o sinal... De sintonia... Da conexão dele... Você não vai perceber... A intuição vai estar prejudicada... Você não percebe a intuição dele... Na sua direção... E as vezes... A frequência que ele está mandando para você... Não encaixa... Porque você está agoniado... Então não encaixa... Então quanto mais... As vezes ele vai fazer uma força... Que mesmo se é agoniado... Ele vai fazer encaixar... Uma luz vai acontecer... Vai passar uma coisa... E vai fazer... Mas se você fica calmo... É a hora que encaixa... E as coisas dão mais certo... Tem dia dá mais certo... Isso é uma coisa que a gente está aprendendo o tempo inteiro... Não é para fazer só na hora da necessidade... Quem começa a perceber o poder... Da conexão com o alto... Começa a ficar conectado sempre... Porque tem muita coisa que já nos pertence... E que não encaixa na gente... Porque a gente não está pronto para ela... A gente normalmente só acredita nisso... Quando fala em karma negativo... Você só... Normalmente você só... Você só tem a sensação de que uma coisa ruim vai acontecer com você... Aí você acha que... Só as coisas ruins vão aparecer... Isso é uma... Só que aí é que está... Ô Luciene... A Luciene falou que o nome disso é fé... A fé é de fato... A fé é no que virá numa coisa positiva... Mas não é só... A fé parece ser uma coisa mais solta... Onde você fecha os olhos e entrega... Isto você sente... É como se você estivesse sentindo um... Pegando... Você se utiliza de um jeito que você consegue pegar a coisa... E vir na sua direção... Ela não é só fé... Ela é uma força... Que você sente quando você entra nela... Sabe quando você está... Apto a fazer uma prova... Você estudou... Chegou na hora... A prova está ali... Sua mente está perfeita... Você está sob confiança... Não é fé... Você sabe... Que você sabe... Diferente de quando você não estuda e vai na fé... Que vai cair alguma questão que você saiba... É bem diferente... Ali você sintonizou... Ali você sabe... Você entrou e percebe o que vai acontecer... Você está pronto para o que está para acontecer... É... É impressionante essa frequência... Mas para isso você tem que estar... Calmo... Bem sintonizado... Veja... Calmo perante a matéria... E sintonizado... Sintonizado seria... Através de uma... Eu estou ouvindo musiquinha aqui agora... Através de uma... De uma pressa... Através de uma frequência... Através de uma... De uma sensação gostosa de... Eu vou fazer o bem nesse mundo... Eu estou disposto... A movimentar energias... Para tudo que eu for fazer... Ser uma coisa legal... Outro dia eu ouvi uma pessoa falar... Que ela... Às vezes queria morrer mais cedo... Aí... Observando assim... Quando eu tive um dia... A oportunidade... Eu falei... Não fale isso... Coloca suas vidas na mão de Deus... Pergunte para ele... Olha o que é frequência... Se for-me útil... Ficar aqui... E ser parte de algum... Um planejamento... Ou qualquer coisa... Que o senhor tenha para mim... Eu faço aquilo... Que o senhor programar... Não decida o seu caminho... Você pode ter força... Para conseguir aquilo que você quer... Se você quiser desencarnar antes... Você pode conseguir... E às vezes você deixou... De fazer uma coisa muito importante... E ser uma ferramenta super positiva... E isso te eleva tanto... Que você não tem noção... Tudo que você for fazer... Sempre coloca nisso assim... Eu vou fazer uma coisa positiva... Sempre pergunta... É... É só para mim... Ou eu posso fazer alguma coisa mais além disso... Porque isso sempre te eleva... Isso coloca você sempre na frequência mais alta... E os mentores vão começar... Não vir só para perto de você... Para ajudar... Mas pedir ajuda para você... Esse é o final desse vídeo... Não é você que vai estar perto dos mentores... Eles vão estar... É você que vai estar o tempo inteiro perto deles... E você começa a ser uma ferramenta... Como você está o tempo inteiro fazendo... Pô... Estou aqui sentado... Tem uma pessoa que está fazendo uma coisa ali... Será que eu deveria dar um conselho para essa pessoa ou não? Será que eu seria mal educado... Se eu falasse alguma coisa para ela? O que eu poderia falar para uma pessoa... Sei lá... Se é uma pessoa que se droga... Se é uma pessoa nervosa... Uma pessoa que quer bater nos outros... Se é uma pessoa que está se tremendo ansiosa... Aí você pergunta... Será que eu posso ser útil de algum jeito? O mentor daquela pessoa se conecta a você... E você sente no seu íntimo... Aí você espera o momento certo... Você chega do lado e fala... Pô... Percebi que você estava... Um pouco agoniado... Estava se tremendo aí... Está tudo bem? Não... Não sei não... Um pouco estou nervoso... Não sei o que... Muitas vezes foi assim... Então você passa a ser uma ferramenta nas mãos do processo... E não quer dizer que isso seja uma coisa de luz... Grande não... Mas é incrível... Como você passa a ser uma ferramenta... Então o que acontece... Os mentores não são o seu... Todos... Quando você faz isso... Abre uma porta... Sabe o que eu falo com o encosto... O espírito percebe quando o médium é médium... Tem 200 pessoas na sala... Ele sabe que uma pessoa é médium... O mentor percebe a luz ligada naquele ser... Ele sabe que é por ela que é possível entrar a frequência... Então muito melhor do que você perguntar... Se o seu mentor está perto... É estar você perto... Não só do seu... Mas de todos eles... Sempre fazendo a perguntinha simples e humilde... Humilde... Porque você tem que ter humildade para com isso... Não são todas as pessoas... Que estão prontas para serem ajudadas... Não são todas as pessoas que vão gostar de serem ajudadas... Tá... Às vezes você precisa ser bem calmo sobre isso... E às vezes calar-se... Fazendo uma pressa em silêncio... Que também vai conectar você aos mentores... Quando você vê alguém fazendo uma coisa errada... É a hora de você colocar em prática uma atitude... E não ter raiva... Se você tiver raiva... Você só é mais um no meio... Se você machuca alguém... Você só é mais um no meio daquele processo... Se você julga... Fala mal... Você só é mais um... Porque todo mundo está fazendo isso aí... Rindo e debochando... Mas quando você para um pouquinho... Pensei que aquela pessoa está com alguma dificuldade em silêncio... Porque aquela pessoa estava nervosa... Todo mundo estava rindo dela... Todo mundo chamou ela de maluca... De bipolar... E você pensando sozinho... Você viu... Fizeram piadinha com a pessoa... Será que ela está com alguma dificuldade... E talvez... Eu posso fazer alguma coisa... Se eu for falar com ela... Eu não tenho intimidade para falar... Então você começa a buscar a intuição... Observe que esse pensamento coloca você na frequência da pessoa... O método dela vai captar isso... De qualquer lugar que você estiver... Ele vai captar... E é daí... Que você se coloca na proximidade... É daí que você começa a ser parte... De uma engrenagem... Porque você já passa a ser útil... Você passa a ser uma ferramenta para os caras... Não é muito... Mas é o que a gente tem... E ele está conectado... Então... Olha como dá... Esta é a visão que você tem que ter... Não adianta você ser espiritualista... Adianta... Mas não é o espiritualismo correto... E está rindo das pessoas ainda... Está sem paciência... Está com raiva das pessoas... Está fazendo deboche... Não permita-se como espiritualista... Isso afasta você das questões dos mentores... Coloca você na frequência de... Normalmente de obsessor... Pelo contrário... De alguém que em vez de ajudar... Atrapalha... Que ri... Que debocha... Que comenta... Que faz... Que é um tipo de comentário que não é ético... Não é útil... Não é agradável... Às vezes nem verdade... Então... Esse pensamento você tem que ter sempre... Se alguém chegar para você do lado... Então você... Como é que você afasta uma pessoa que faz maledicência... Ou que está mal... Educadamente também... Você não machuca ela... Pô... Mas... Você viu que essa pessoa falou não sei o que... Não sei o que... É... Mas... Ela deve estar com alguma dificuldade... Não... Não... Essa pessoa não sei o que... Outro dia fez não sei o que... Então... Prova que ela realmente está com algum problema... Será que ela busca ajuda... Seria interessante... Que ela busque essa ajuda... Então... A outra pessoa... Como ela quer só reclamar... Ela quer alguém que... Como urubu... Como a carniça verbal que voa... Da sua língua... Do seu ser... Ela não vai achar ali... Então ela vai procurar outro ser... E não vai mais procurar você para falar... Você já não é mais agradável... Ao mundo dela... Então você consegue tirar... De você isso aí... Ao mesmo tempo também... Passar um bom exemplo... Porque você também não... Falou para ela não falar... Você fez o contrário... Você foi educado... Sutil... Preocupado... Né... Bom... A intenção de hoje... Você vê que o título do vídeo é... Como saber se o meu mentor está perto de mim... Está perto de você... O problema é que nós não damos acesso... Nós fechamos o acesso... Ou mais do que isso... Nós fechamos por baixa frequência... Não entramos na frequência de sutilidade através da oração... Ou... Ainda mais alto que na frequência de colocar-se à disposição... Então não é só o seu mentor... Os mentores estariam perto de você... O mentor do seu amigo... O mentor... Quando você for fazer esse encontro mesmo com o seu amigo lá... Das drogas, irmão... Pode acontecer de dele... O mentor dele com certeza vai se aproximar de você... Para ver se consegue movimentar algum magnetismo... Entendeu? Então você está na faixa do amparo... Faça... Mas tente... Tente... Se você não conseguir mais nada depois daquilo... Quando vier para casa... Ore por ele... Aliás... Continua erando... Movimentando energias... Para que alguma coisa seja positiva em direção a ele... Tá? Nunca devemos desistir daqueles... E eu espero que de alguma forma a gente perceba que essa conexão com os mentores... Ela é uma conexão sutil... Mas ela é presente... É preciso respirar... É preciso desvincular-se das questões de apego... Apego emocional... É preciso se acalmar perante a correria... Sabe? Está dentro do aquário... A maré está ruim... Está faltando coisinha dentro da sua loca do aquário... As pedrinhas estão desorganizadas... Calma... Sempre lá embaixo... De menor frequência... Leva o pensamento... Essas duas coisas fazem muita diferença... Vão fazer... Tá? E é daí que você vai sentir a presença deles... Sempre vão estar com a gente... Sempre... E procura tempo elevar... Você vai começar a sentir a diferença... Vai sentir a diferença nas questões físicas... O bem-estar... Como eu falei para você... Essa presença está constante... Quando o ambiente está calmo... A ponto de eu conseguir uma proximidade com eles... Ele comigo... Eu senti um bem-estar... É uma vez por semana... Uma vez a cada dez dias... Quando eles realmente... Existem ciclos... No ambiente... Que não permite essa conexão... Tão sutil o tempo inteiro... Eles estão com a gente... Mas está turbulento... Então... É preciso que a gente tenha calma... Para... Estar sempre... Quando for possível... E levar... Você está orando todo dia... Movimentando energia todo dia... Sendo bondoso... Cuidadoso... No dia que estiver mais sutil... É a hora que você chega perto... Mais fácil deles... Aí é a hora que é capaz... Até de sentir uma presença bem forte... Bom... Espero que a gente aprenda... A entender a diferença... Dessa conexão com os mentores... Da conexão com os encostos... Que é mais fácil... Um berra... O outro... Cogita... O outro sussurra... O outro aconselha... Ou diz... Talvez... Porque... Quem sabe... Porque não... Não é melhor... Mentor é aquela voz sutil... Sensata... Calma... Que não agride... Que vai lhe dar uma dica... Antes de você tomar uma atitude drástica... Que às vezes você está querendo fazer... E impulsionar da vez... Por uma energia negativa... Mentor sempre... Ele é mais sutil... Ele não vai mexer no seu livre-arbítrio... Você vai cair... Pai... Vai lhe aí... Você vai mesmo... Vou... Beleza... Ele já tirou o time de campo aí... Ele vai te olhar... Mas... O time do aconselhamento... Ele já tirou... Ele já... Você já foi... Principalmente se você for dominado... Pela uma intenção mais forte... É preciso ouvir... E é preciso ter essa humildade... Esse clique de... De... Cara... Vou dar uma pausa... Sabe a sensatez? Eu não vou fazer isso agora... Esperar um pouquinho... Bom... Fico por aqui... Não esqueçam, por favor... De deixar suas dicas... Para os próximos vídeos... E cadastrar no canal... Júlio de Corte... Muita paz... No seu coraçãozinho... Nos vemos amanhã...